Vamos, eu quero mandar um bom dia especial pra turma lá no Bugio. Alô, Aragão do Bugio, beijo grande pra você! Pessoal do Santa Maria também, seu João, lá da rua B19, que sempre nos recebe de braços abertos. Beijo grande pra você, seu João, aí da B19, no bairro Santa Maria. E olha só, o Instituto de Identificação dispõe de unidade de atendimento exclusiva à comunidade LGBTQIA+. O serviço garante a segurança das pessoas no processo de alteração de nome e gênero na carteira de identidade. As informações com o diretor do Instituto de Identificação, papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga, o Genilson Gomes. Põe na tela. Desde 2020, com a implantação da carteira de identidade atual, onde possibilitou que o cidadão possa utilizar um nome social se ele ainda não fez alteração do seu registro civil, o Instituto de Identificação, entendendo da característica desse serviço, em vez que é um cadastro onde o cidadão passa a adotar um nome totalmente diverso do seu nome original, foi criado uma unidade de atendimento para atender exclusivamente esse cidadão ou cidadã. seja para a utilização do nome social, seja para a alteração definitiva do seu nome de registro ou, em muitos casos, a alteração do seu estado civil. Então, inicialmente, o projeto começou funcionando na sede do Instituto de Identificação, todos os dias úteis, das 14 às 17 horas. Mas, posteriormente, em parceria com o Centro de Referência da SSP, foi implantado também a unidade de atendimento no 11º andado do Edifício Estado de Sergipe, popularmente conhecido como Maria Feliciana. Mas, a grande concentração desse atendimento para esse perfil de cidadão e pioneiro no Brasil, vamos dizer, diga-se de passagem, é na sede do Instituto de Identificação, todos os dias úteis, a partir das 14 horas. Muito bem, Jane, isso está explicado, é um serviço importante, dá um atendimento acolhedor para esse público, que merece não só o público LGBTQIA+, mas eu sei que tem um serviço também dedicado aos idosos, e que é muito bom lá no Instituto de Identificação. Obrigado. Obrigado.